O prefeito está disposto a tudo pra sair da tal prisão domiciliar, e pra isso o infeliz resolverá sequestrar o pobre do jegue do timbó. Eu tô falando do ShopSense, eu jamais chamaria o timbó de jegue, de jeito nenhum. Tudo isso com a ajuda de Nivalda, que será a raptora do burro. Sabá vai falar. Ô Nivaldinha, Nivaldinha, eu acabei de ter uma ideia genial, uma ideia revolucionária, uma ideia que vai mudar todo esse país. Tu vai roubar esse burro pra mim, eu vou colocar a tornozeleira nele e vou ficar livre. Pouco depois, com o sumiço do burrinho, timbó vai cair na tristeza e não vai querer nem levantar da cama, coitado. Porém, o castigo do ex-prefeito vai acontecer logo, pois não é que o burro vai se rebelar e der um coice bem na fuça do salafrário. Nivalda! Jesse Lane! Alguém segura esse burro! Eu estou sendo atacado e aprimido! Nivalda! Vai gritar o ordinário. Mas não para por aí não, minha gente. Depois dessa confusão, o ShopSense vai escapar e fugir pra casa, onde vai ter aquele encontro emocionante com o timbó. ShopSense! Tu voltou pra mim, meu amiguinho! E não para por aí não, pois o burro vai fugir com a tornozeleira e quando descobrirem as falcatruas do ex-prefeito, vai ser um Deus nos acuda. Então, minha gente, tudo poderá acontecer assim que o vagabundo salafrário ordinário do Sabá Bodó sair da cadeia. Porque não é que o salafrário vai conseguir ter a sua tão esperada liberdade? Bom, na verdade não é tão boa assim quanto ele esperou. Logo após ele sair da cadeia, ele já reclama. Ó Nivalda, ó minha filha Jessy Lane, o mundo é tão injusto. Logo eu, que sempre fiz de tudo pelo bem do povo cantapedrense, depois de ficar 10 anos preso, eu saio e tem que o quê? Usar uma tornozeleira eletrônica. Logo eu! Jessy Lane então disse. Pai, eu deixo de drama, pelo amor de Deus. Tu sabe muito bem que não é assim. E deveria não reclamar, já que pelo menos tava fora da cadeia, visse? Sabá Bodó continua. Ah, saí de uma pra ir pra outra. Agora eu tenho que ficar preso em casa. Ah, o meu sofrimento é muito grande, visse. Eu sou um exemplo de homem sofrido e injustiçado. Nivalda interrompe. Oh, me deixa disso. É só uma questão de tempo pra tu conseguir tirar esse troço aí do pé. Agradeço que nós conseguimos te tirar da cadeia, homem. Já acomodado em casa, Sabá Bodó continua a reclamar da vida dura que está tendo. Isso com as pernas pro alto e vendo TV, além de comendo do bom e do melhor. Vê se pode um negócio desses. Assim que termina o programa do bonitão, ele resolve colocar uma roupa melhorzinha e sair. Nivalda pega o marido no pulo. Oxe, 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 homem. Onde tu pensa que vai, Sabá Bodó? O homem fala. Eu vou ver o povo de Cantapedra. O meu povo querido. O povo que, assim como eu, é oprimido. Nivalda diz. Beste de besteira, homem. Como é que tu pode falar normalmente? Que tu sabe que meu voto tu sempre vai ter, né? Agora me diga, me diga. Como tu tava pensando em sair? Esqueceu esse treco aí na sua perna? Sabá Bodó então olha pra tornozeleira e chora. Ai, que desgrama. Eu tenho me esquecido dessa jossa. Nivalda então fala. Mas acho que não tem problema sair no portão não, vice. Sabá Bodó diz. Pois então vamos. Pelo menos eu posso acenar pra meu povo. E os dois infelizes vão mesmo sentar na calçada pra observar o movimento. Mas acontece que as pessoas que passarem por lá não vão nem sequer olhar pra Sabá Bodó. Estou desmoralizado mesmo. O que uma injustiça não faz com o homem? O que ele fala é isso. Timbó aparece com seu burro. Olha só, olha só, olha só quem tá de volta, Chopsente. O ex-prefeito, Sabá Bodó. Sabá responde. Pode me chamar de futuro prefeito. Eu voltarei ao meu governo. Um governo do povo. Um governo dos mais necessitados. Timbó fala. Que dos mais necessitados o que, homem? Deixe de mentira. Deixe de mentira que isso aí é muito feio. Tu nunca deu nada pros pobres. Muito pelo contrário. Até a merenda da creche. Tu teve a cara de pau de tirar. Sabá Bodó diz. Armação. Armação contra a minha pessoa. Eu jamais que tiraria a merenda das crianças que são o futuro dessa nação. Meus futuros eleitores. Ei, e agora eu também tô me lembrando. É Timbó, né? Eu já lhe dei até um emprego. Timbó dá risada e fala. Tu tá rara tentando roubar minhas terras, cabra da peste. Por isso que fingiu que ia me dar um emprego. Eu tô mais sabido agora, Sabá Bodó. O ex-prefeito tenta engambelar Timbó, mas sem sucesso. Timbó então sai andando e conversando com seu burro. Sabá Bodó então reclama mais uma vez de tudo. E Nivalda diz que poderia ser pior. O ex-prefeito diz. Se eu pelo menos pudesse andar pela cidade, mas nem isso eu posso. E também eu não posso ficar parado por muito tempo, que vão achar que eu tirei a tornozeleira. Sabá Bodó então vê uma luz no fim do túnel e fala. Nivalda, Nivalda, eu acabei de ter uma ideia genial. Nivalda pergunta. Oxa, qual a ideia então? Me conte, me conte, vá, 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 conte. E ele responde. Eu vou colocar a tornozeleira em túmula. Problema resolvido. Eu gosto mesmo de ir ficar em casa. Nivalda berra. Mas de jeito maneira. Jamais. Nunquinha. Eu nunca vou deixar de ir no shopping com as minhas amigas. Mas nem morta mesmo. Pode tirar seu cavalinho da chuva, Sabá Bodó. Sabá Bodó diz. Oxente, mas que shopping? Aqui nessa cidade nem tem shopping center? Nivalda então fala. Ah, tu me entendeu muito bem, homem. Sabá fala. É, eu entendi sim. Mas agora eu vou ter que pensar em outra pessoa. Pra colocar essa bendita dessa tornozeleira. Nesse momento, Sabá volta seu olhar pra longe. Onde Timbó ainda vai estar com seu burro. Ambos parados. Ele cutuca a Nivalda, que vê toda a cena. Sabá fala. Mulher, mulher. Tu tava pensando no mesmo que eu tô pensando? Nivalda responde. E tu? Tu tava pensando que eu tô pensando que tu tava pensando que eu tô pensando? Os dois então falam juntos. Vamos pegar o burro. Sabá logo em seguida de ir sozinho. Mas eu não poderia ter tido ideia melhor. Pegar o burrinho. Levar pra dentro de casa. Colocar a tornozeleira nele. E pronto. Tudo resolvido. Nivalda fala. Só tem um problema. Tu não pode sair de casa. Como é que tu vai pegar o burro junto de eu? O vagabundo diz. Pois tu vai pegar sozinha, mulher. Tá óbvio isso, não tá não? Nivalda se assusta. Mas, mas, eu? Como é que eu vou fazer isso, meu homem? Sabá responde. E eu sei lá. Eu só sei que tu vai dar um jeitinho de fazer isso pra mim, Nivaldinha. Tu tá tão linda hoje. Apaixonada pelo prefeito, Nivalda vai até as terras de Timbó durante a noite e rouba o burrinho. Ande, ande, ande burrinho. Ande, vem. Com calma, vai. Vem, vem. Ai, que burrinho bonitinho. Ai, que burrinho bonitinho. A infeliz, então leva o Chopsint pra casa. E quem se assusta é justamente Gessilaine. Mãinha? Mas o que é que é isso? Onde foi que a senhora encontrou esse burro? Sabá se aproxima e responde por Nivalda. Esse burrinho aqui? Ele será quem vai me libertar dessa injustiça, minha filha. Gessilaine entende tudo e fala. Paiinho, mas tu não tava pensando em tirar a tornozeleira e colocar no burro, não, vice? Se o senhor fizer isso e pegarem, vão ser mais anos preso. Ai, eu quero ver como é que tu vai ficar lá na cadeia apodrecendo no Chilindró. Sabá, Bodó, então fala. E é isso que tu quer, não é? Que quer que eu fique preso e assim você ocupe meu lugar na prefeitura. Filha ingrata. Gessilaine se surpreende. Paiinho, mas que é isso? Foi tu mesmo que me colocou na prefeitura, vice? Sabá diz. Coloquei e posso tirar, vice. Mas agora, ande, ande vocês duas. Me ajudem a ter essa porcaria pra colocar nesse burro. As duas ajudam o vagabundo e logo o burro está com a tornozeleira. Funcionou direitinho. Disse Sabá, levando um coice na cara logo em seguida. Gessilaine e Nivalda vão ajudar o ex-prefeito. Paiinho, paiinho, tu tá bem? Sabá, ainda tonto, diz que sim. Se esse burro não estivesse me fazendo um grande favor, eu mandaria matar ele, igual eu mandei matar a minha sogra. Pra ter a saídinha do presídio. Nivalda se surpreende. Tu manda uma tamanhinha? Sabá fala. É brincadeira, mulher. É brincadeira. Ele então sai pelas ruas todo feliz, pulando de alegria. Sabá encontra o delegado Floro Borromeu, que se surpreende. E a tornozeleira, Sabá. O mentiroso diz. Ah, meu amigo Floro Borromeu. A justiça tarda, mas não falha. Me liberar daquela jossa. Floro Borromeu então comemora com o amigo. Enquanto eles estão comemorando, o pobre do Timbó, coitado, vai estar chorando. Ele descobre que Shopping Center sumiu e faz uma varredura em toda a Canta Pedra, atrás do burrinho. Mas ele não encontra o coitado. Até mesmo Laura, a diabinha, ajuda. Seu Timbó, eu não sei mais onde procurar, mas eu juro pro senhor que eu vou te ajudar a encontrar o Shopping Center. Timbó agradece. Poxa, muito agradecido. Muito agradecido. Tô na diabinha, mas uma diabinha muito boa. Uma diabinha do bem. Sem encontrar o burro, Timbó cai de cama. Tereza tenta reanimar o marido. Homem, tu tem que levantar. Tu tem que comer. Não pode ficar aí jogado pelos cantos. Timbó fala. Me deixe, mulher. Me deixe. Primeiro meu painho. E agora Shopping Center. A vida é muito cruel. Tereza fala. Mas homem, pelo amor de Deus. Poxa, tu tem que se alimentar pra continuar a procurar pelo burro. Timbó se mostra completamente desanimado. Acreditando que seu burro se foi pra sempre. Porém, o que Timbó não sabe ou imagina é que Shopping Center está perto de voltar. Isso tudo, já que o burro vai fugir da casa do prefeito. Mas como nem tudo são flores, a alegria de Timbó logo termina. Já que ele vai ser preso por estar com a tornozeleira eletrônica do ex-prefeito. Tudo isso eu te conto já já. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva. Clica no botão gostei. Antes que você se esqueça, pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo é só ativa o sininho e um abraço pro meu povo. Me diz uma coisa, você também já teve algum animal de estimação com um nome estranho? Se sim, me conta aí nos comentários que eu tô curioso e eu quero ficar sabendo. Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu posso escolher o seu comentário pra falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Conceição Salles comentou. Mas menino, vou te falar, você está arrasando nessa novela. E Valdenice Teófilo comentou. Você faz toda a diferença com a sua narração. Sou de Recife, Pernambuco. Beijos! A Valdenice de Recife Diz que eu faço a diferença E a Conceição diz mais, menino Eu agradeço a sua presença É tão bom sua companhia De noite, noite e dia Muito obrigado pelo comentário de vocês do fundo do coração. Um abração e um beijão aqui, ó E agora voltando pra nossa história Dentro da casa do ex-prefeito O burro de Sabá começa a dar trabalho Ele corre atrás de Nivalda E também de Gessilaine Sababodó entra na casa e grita Oh, gente! O que está acontecendo na minha residência? Gessilaine fala Corre, painho! Corre que o burro endoidou! Corra! Os três começam a correr E o burro vai atrás Sabá grita Nivalda, faça alguma coisa, mulher A mulher responde Oxi, faça você, Sabá Ele tá querendo atirar a tornozeleira Parece que ele também não gosta dela, não Quando Gessilaine e Nivalda Conseguem escapar do burro O mesmo encara Sabá E dá um novo coice no vagabundo Que berra Você é um infeliz! É então que o burro percebe Que Sabá deixou a porta aberta E sai correndo Picando a mula dali O ex-prefeito grita Nivalda, pegue o burro Pegue ele Não deixa ele fugir, não A tornozeleira Eu não posso sair Quer dizer, o burro não pode sair Corre, mulher! Corre! Porém, eles não conseguem pegar o burrinho E Shopping senti volta pra sua casa Pra imensa alegria de Timbó Shopping senti, meu amiguinho Tu voltou, cabo da peste da Gota Serena Onde é que tu andou todo esse tempo? Eu senti muito a sua falta Tereza também fica feliz pela volta do burro E ela também logo percebe algo estranho Oxe, mas o que é isso na pata dele, Timbó? Timbó se aproxima e fala Oxe, mas eu não faço ideia Mas é ferragem Deve dar pra vender no ferro velho Eu vou atirar Timbó então tira a tornozeleira do burro Pra infelicidade dele Pouco depois chega a polícia na sua propriedade O prendendo Alegando que ele estava furtando a tornozeleira do ex-prefeito Timbó não vai nem saber do que estão falando Mas é preso mesmo assim Tereza avisa rapidamente José Mendes Que vai ajudar o amigo junto de Laura Já o ex-prefeito Uh, esse mente na maior cara de pau Ele veio a tornozeleira no meu pé Achou que valia alguma coisa E tirou Sabe como é gente pobre, né Delegado Floroborromeu Não pode ver um ferro que já vai vender Floroborromeu diz Pois eu acredito no senhor Sargento Venanço Anota tudinho que o sababodó contar O sargento então começa a escrever qualquer coisa Já que assim como o delegado Ele também não sabe ler ou escrever Pouco depois Todo mal entendido é desfeito E Timbó é solto Graças a ajuda de José Mendes E também de Manduca Que vai ter tirado uma foto do burro Correndo com a tornozeleira eletrônica Um pouco antes Já o prefeito Uh, ele volta pro xilindró Eu falei, pai Eu falei que não era uma boa ideia Agora pra te tirar daqui vai ser outra vida Fala Gessilaine Já sabá Esse só chora Quanta injustiça Oh meu Deus do céu Quanta injustiça Não se esqueça de se inscrever no canal Pra ficar ciente de todos os vídeos Que eu trago só aqui pra você Sempre com muito humor e leveza Como esse aqui ó Que está aparecendo agora na sua tela Ele está cheio de novidades E tem mais uma notícia incrível Da novela Mar do Sertão Um grande abraço E até amanhã E até amanhã